O ministro da Justiça afirmou nesta segunda-feira que a Polícia Federal tem agido com competência na Operação Voucher, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 9, para apurar o suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados a cursos de qualificação profissional e que é preciso combater os abusos cometidos em investigações. A Polícia Federal tem um papel importantíssimo e tem agido com muita competência nas suas ações. Agora, sempre que um agente público da Polícia Federal agire de conformidade com a lei, o Ministério da Justiça irá apurar e punir. Não há, portanto, discussão. A Polícia Federal cumpre o seu papel. Quem sair fora daquilo que a lei e o Estado de Direito determinam, obviamente, será objeto de punição.